Sejam todos bem-vindos, meus caros ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E retomando novamente esta própria temática, os mestres do caminho direto, vamos trazer aí mais um novo personagem, a santa hindu chamada Cerebra Majinama. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Cerebra Majinama foi uma santa advaita hindu de Bengala Oriental. O pouco que se sabe sobre ela, a revela como uma alma iluminada, estabelecida aí uma realização não dual. Assim, meus caros ouvintes, como Ramana Maharshi, ela não tinha um guru, mas alcançou a iluminação por meio de seus próprios esforços e auto-investigação. Brahma é a única realidade. Tudo mais é irreal. Os homens estão ansiosos em sua busca pela felicidade em objetos mundanos e irreais e não querem saber a verdade do ser, embora apenas nisso esteja a verdadeira felicidade e bem-aventurança, porque a mente do homem é obcecada por desejos. Pelo termo Dharma, entendo o esforço de cruzar o mar deste mundo da criação. Que alguém veio a este mundo é uma noção errada. Desistir e retornar à fonte é Dharma. O mundo é como a sombra das árvores refletidas na água. O mundo é tão irreal quanto esta sombra. Perceber que este mundo é irreal é sadhana ou prática religiosa. O meio principal e fundamental para realizar o self é o desapego. Sem desapego você não pode ter a verdadeira realização. A ideia de morte causa a resignação. Para um aspirante, o pensamento da morte é um meio de avanço. Quanto mais você desiste, mais você ganha. Quando tudo é abandonado, tudo é alcançado. Reflita sempre sobre a transitoriedade do mundo. Isso cortará em pedaços maia a ilusão do mundo e morra ignorância. Compreender realmente a transitoriedade do mundo é conhecimento. Buda tinha esse conhecimento. Então ele poderia desistir de um reino. Mas sem este conhecimento, um homem nu não pode desistir de seu calpim, Sua tanga, você sempre pensa. Eu existo. Em todos os momentos, seu corpo e sua mente estão mudando. Mas em meio a todas essas mudanças, a noção imutável, eu existo, persiste. Você nunca pensa, eu não existo. Essa consciência de eu existo é o reflexo do verdadeiro eu sou. O dualismo é um passo em direção ao monismo. Aqueles que não conseguem entender a doutrina de Vaita, o não-dualismo, podem entender esse conhecimento por meio do dualismo. Também, meus caros ouvintes, Brahmajianama também aplicava a discriminação e estava engajada na busca da verdade espiritual. Desde a infância ela pensava, primeiro, para onde vai? Em que estado fica o ser humano após a morte? E de onde ele vem? Dois, a paz não pode ser encontrada em nada neste mundo. Mas o que é a verdadeira paz? E três, quem sou eu? O que é este corpo ou mente? Meus caros ouvintes, esses são os três estágios de sua prática espiritual. Ela não utilizou ou teve o auxílio dos livros ou gurus e por pura discriminação e busca pela verdade, ela rompeu as ilusões de Maya, superou todas as dúvidas e alcançou a autorealização. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto